Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre os efeitos gerais de uma mutação genética e como as mutações impactam o organismo como um todo. Mas, primeiro, vamos revisar o dogma central da biologia molecular e como a informação genética em uma célula é armazenada na forma de DNA. A informação genética, então, é transcrita para formar o RNA, que depois é traduzido para formar as proteínas. Os nucleotídeos do DNA, então, são transcritos e todas as suas formas complementares do RNA mensageiro, que são lidos como códons, ou em grupos de três, para codificar aminoácidos específicos e produzir uma proteína. Se você transformar um dos nucleotídeos no DNA, como, por exemplo, esta base de timina por uma base de adenina, isso afetará a sequência de RNA mensageiro e a proteína que se segue. Dizemos que as mutações são geralmente erros no DNA de uma célula que leva à produção do hormônio de proteínas. Então, as mutações são boas ou más? E que tipo de efeito elas têm no organismo afetado? Olha, realmente não tem uma resposta exata para essa pergunta. A resposta, na verdade, é depende. Existem muitos, muitos tipos diferentes de mutações que podem resultar em grandes mudanças estruturais ou podem resultar em pequenas mudanças sutis e passar completamente despercebido. É muito difícil afirmar que uma mutação é boa ou ruim, porque depende de um grande número de fatores, incluindo o meio ambiente em que o organismo vive. Vejamos um exemplo de uma mutação benéfica. A bactéria Streptococcus pneumoniae é uma bactéria que normalmente está associada à pneumonia em humanos. Um dos tratamentos mais comuns de tratar a pneumonia é administrar à pessoa infectada um antibiótico com a penicilina, que ajudaria a matar todas as bactérias e se livrar da doença. Mas, às vezes, você pode encontrar algumas bactérias Streptococcus que terão uma característica especial que as torna resistentes à penicilina. E, assim, a penicilina não consegue matar essas bactérias tão facilmente. A penicilina vai acabar matando somente as bactérias Streptococcus que não têm essa mutação. Chamamos isso de uma boa mutação, porque a bactéria vive em um hospedeiro humano, onde é provável que encontrem essa penicilina mortal. Ser resistente a antibióticos com a penicilina seria, então, benéfico para as bactérias. Só para esclarecer, estou chamando isso de uma boa mutação, mas é uma boa mutação para as bactérias e não para os humanos infectados, já que seria mais difícil de obter a cura da doença. Vejamos um exemplo de uma mutação ruim. A doença fibrose cística geralmente é causada por uma mutação no gene CFTR. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre como essa mutação pode te afetar, mas o que eu vou te dizer é que essa mutação torna o muco que você encontra nos pulmões muito, mas muito, mas muito espesso, o que faz com que as pessoas que são portadoras da fibrose cística tenham muita dificuldade para respirar. Em geral, podemos dizer, então, que uma mutação que causa fibrose cística seria uma mutação ruim, mas as mutações não são estritamente boas ou estritamente ruins. Na verdade, existem algumas mutações que podem causar alguns efeitos favoráveis ou alguns efeitos que são desvantajosos. A doença falciforme, por exemplo, resulta de uma mutação em uma proteína chamada hemoglobina, que você encontra nas células vermelhas do sangue. Essa mutação transforma a hemoglobina em uma forma muito menos funcional, que chamaremos de hemoglobina HBS, em formato de foice. As hemácias com a hemoglobina do tipo HBS são muito menos eficientes em mover o oxigênio pelo corpo, porém, outro efeito da doença falciforme torna a pessoa doente menos suscetível à malária. A malária é um parasita que cresce e se multiplica nos glóbulos vermelhos e pode ter muito menos efeitos desagradáveis no organismo do hospedeiro. O parasita da malária não consegue crescer tão bem nos glóbulos vermelhos, que são afetados com doença falciforme. Neste caso, a mutação associada a essa doença tem um efeito ruim, já que a hemoglobina do tipo S não é tão boa em transportar oxigênio pelo corpo. No entanto, também há um efeito benéfico, no sentido de que torna a pessoa portadora de anemia falciforme menos suscetível à malária. O que aprendemos hoje? Primeiro, aprendemos que os efeitos de uma mutação normalmente, mas nem sempre, aparecem ao nível de proteína, e existem algumas exceções a esta regra. Aprendemos também que as mutações genéticas podem ser vantajosas, danosas ou serem neutras, dependendo do tipo de mutação, o ambiente que vive o organismo infectado, bem como uma infinidade de outros fatores. Bons estudos e até a próxima!